Bom diaaaauauauaauauauau. Olá, meu Deus do céu, meu Deus do canal Produciona. Seja bem-vindo a mais um Cinema Vlog bem cedo. Que o pessoal fitness tem que dar cedo. Só que eu vou filmar o pessoal fitness, né, eu tô nessa também Agora a gente mostra o cinema dentro da vida real, vida real dentro do cinema Como vocês nos dizem, como eu chego o cinema nas coisas E lá vamos nós Temos muito o que fazer hoje, então tenho Corrida, que na verdade tem a corrida, mas acho que tem mais Fechamento, cerramento do ano do Power Run Na sequência Uma junção do pessoal do Michel Do Beach Tennis, enfim, também pra fechamento do ano E vai ser tudo isso o dia inteiro, uma coisa na sequência da outra E vai ser divertido, né, começa cedo, então vamos lá Chegamos na praia Não tem vento, aleluia, tem de leve Tem de leve, tem algumas construções que eles estão fazendo E algo não está certo Cadê a Roberta? Cadê o nosso pessoal? Por que que eles estão preparando uma corrida aqui? Eu sei que vai ter... que ela vai fazer uma corrida Eu sei que ela vai fazer uma corrida, mas eu achei que era dela, né Não que ia ter literalmente um evento de corrida Não, hoje não Nada de correr hoje, por favor Fala, não está aqui mesmo Ah, eu não estou no lugar errado, né Por favor Era visto que eu estava por aqui Olha só a corrida equatorial Será que era pra eu estar aqui? Vamos nos comunicar Cheguei primeiro que todo mundo Roberto está chegando ainda Me senti... Me senti pontual hoje, hein Ela tinha dito que a partir das seis e meia já ia ter gente arrumando aqui Não sei se vocês preguem em três Tá bom Consegui chegar bem no tempo também Como é que a festa vocês tinham que fazer Olha só Esse é o laranjal Tem, obviamente, um cachorro já deitado dormindo ali, aproveitando o sol E a gente tinha destruído o trapiche, né Eles já fizeram de novo De novo, um novo Não é exatamente igual ao anterior Mas é semelete Ali E é Vai ter uma corrida aqui mesmo Legal Bom dia Não, me diz uma coisa Eu já vi ali A Roberta está fodendo, hein Estratura Que bom Que bom Legenda Adriana Zanotto 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 No rádio Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto